Conheça agora as cerejeiras do Japão Matando um pouquinho das saudades É isso de poder ter trazido vocês aqui também Olha só atrás de mim, que lindo! Olha só as cerejeiras, que coisa mais linda atrás As mocinhas de kimono, que linda! Cerejeiras do Japão, olha aqui, que lindo! Ah, que delícia! Olha a modinha da cerejeira aqui, gente! Que coisa mais linda num vasinho pequenininho! Ai gente, que vantagem levar! Custa R$ 1.500, quanto que dá isso aí? Sakura de cerejeira, olha essa cerejeira! Que coisa mais linda, plantada num vasinho Provavelmente é uma estaquia, né? De cerejeira, isso aqui chama Shidara Sakura Ele dá em mikaya, assim, olha Parece um véuzinho, né? Mas olha a flor! Gente, que linda que é essa flor aqui! Que fica aqui na frente do castelo, olha! Tá caindo um monte de flor! Ai, que coisa linda! O do Brasil, elas não ficam branquinhas Elas são mais rosadas Essa variedade aqui no Brasil, ela não floresce Muito difícil! A não ser, talvez, lá no sul do Brasil Um lugar que faz muito frio, né? Ai gente, que sonho é esse! Muito lindo! Muito lindo! Hummm, lindo demais! Cerejeira rosa! Gente, que lindo que é isso! Isso! É a cerejeira dobrada! Ai gente, que coisa linda! Que fofo! Um casal mais fofo! Cerejeiras e o castelo Esse daqui é o que eu acho mais bonito de tudo Olha isso! Olha! Olha! Que linda que ela é! Deixa eu sentir o cheiro! Agora, as cerejeiras no Brasil! Que beleza! Que coisa mais linda! A cerejeira gosta muito de climas De locais frios, até temperados Ou de altitude Ela não vai muito bem, gente! Em climas tropicais Aí no nordeste do Brasil Locais muito quentes Ela não floresce! Música 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 Nós estamos aqui na cidade de Arafongas na colônia Esperança São muito lindas! Tchau! Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau, tchau.